Sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo de Mais 100 Monsters. Hoje a gente vai aqui ver o novo monstro do santuário, então vamos entrar lá. Bora lá. Pode lançar aqui. E a gente vai entrar aqui na coleção, bora lá. Olha! Pilhoços! Que da hora! A sombra já é da hora, quero muito ver o monstro agora, vamos lá. Então, vamos ver o monstro aqui na loja. Ai, cara, legal que vai ser um monstro de osso, né, ser lançado junto com o Bansíbula Raro, que a gente tem hoje também. Então, acompanha o canal hoje, porque hoje vai ter dois vídeos, tá? Olha que bonito! Ah, mano, olha que monstro bonito, cara. Vamos lá. Eu quero muito ver o som, depois eu leio a biografia. Fada e osso. Eu ia ler a biografia, mas eu quero muito ver o som logo. Fada e osso. Vamos prontos pra fazer ele aqui já, ó. As tochas acesas. Obrigado a todo mundo que acende minhas tochas, continuem. Acendendo porque eles ajudam muito o canal, tá? Vamos lá, fadinha e osso. Eu vou só passar aqui um deles pro 15. Eu não queria fazer isso porque aí fica desproporcional ali, ó. Mas vai ter que ser necessário aqui, né? Vamos lá, então. Agora a gente tá pronto realmente, né? Vamos lá, fadinha e osso. Vamos usar aqui fada. E agora osso com o estraculado. Vamos nessa. Vamos passando aqui. Não deu certo a primeira vez. Ai, adoro o friendly, mano. Aê, conseguimos fazer. Olha o ovo, que da hora. Vamos ver o ovo. Muito da horinha. E vamos ver aqui como que é o som dele. Ele é um. Ele é um. Eu gosto de monstro que é um. de espaço. Vamos ver aqui. Vamos ver o som dele. Será que é agora? É um vocal. Que legal. Que legal. Acho que eu vou botar no meio. Ali dá pra ouvir direito, assim, na música. Mano, é um vocalzinho. Que legal. Vamos alimentar aqui pro 15. Vamos passar ele pro 15 pra ver a altura que ele fica. Que legal. Nossa, ele é grandão, ó. Fica grandão, mano. Vamos botar aqui no meio, né? Que é o almoço da semana. Que legal. Deu uma mudança na música. Deu uma mudança na música. O ritmo grudou na cabeça, mano. Muito bonitinho, velho. Muito da hora. Que top. Vamos ver a biografia dele aqui. Biografia... Não diferente de outras espécies, no mundo dos monstros, as pilhosos começam como indivíduos dispares, que se encontram e se unem para formar um todo maior do que a soma de suas partes. No entanto, pode ser um processo complicado, mas é importante que os seres individuais se encaixem perfeitamente, tanto fisicamente quanto como um grupo de parentesco. A filha osso inferior é geralmente considerada a líder, a mais importante das três. Embora tenha havido exceções, o esmalte ósseo de seus exteriores, combinado com a complexidade de seus interiores com câmara, produz um chiado assombroso que é identificável em todo o santuário. E é esse o novo monstro, gente. Diga aí nos comentários o que vocês acharam dele muito top, né, mano? Ai, gostei do som, velho. Tá bom, vou parar. É, e aí seu novo monstro, tá? Comente aí, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e falhoush.